Vamos imaginar que nós temos dois momentos distintos de dúvida, dois momentos distintos de incerteza, mas que seja possível modelar essa incerteza antes de começarmos a nossa produção em campo. A primeira incerteza é quando nós temos um trabalho a fazer, programado, dimensionado, mas existe a possibilidade de ser necessário tomar outra atitude no lugar dele. Vamos ver como é que fica isso na produção aqui de um exemplo. Vamos ver. Legenda Adriana Zanotto Um breve comentário sobre o nosso exemplo. É falar que nós temos aqui cinco pacotes de produção. Nesses cinco pacotes de produção, de um a cinco, nós temos que, com certeza, programamos fazer o primeiro pacote, o segundo pacote até o quarto pacote. Só não temos certeza absoluta do quinto pacote ser realizado da maneira como foi previsto, por a verdade de nós executarmos de fato esse quinto pacote. Nosso primeiro cenário aqui. Esse pacote é uma opção, mas não é uma certeza absoluta. É bem provado. Então nós temos uma série de recursos, uma série de gastos que estão previstos no nosso planejamento. E vamos pensar aqui, podemos programar um plano alternativo, que está desativado enquanto não for necessário. Vamos modelar essa opção, fazendo um pequeno ajuste aqui. De onde vinha alguma coisa para alimentar esse pacote, nós vamos colocar antes desse pacote um elemento decisório. Se nós temos o início e o fim, agora nós temos uma decisão. Na verdade, a decisão já está definida, que é o quinto pacote. Estamos modelando apenas uma possível opção. Não tem que ser modelado no começo do projeto, do planejamento. Pode ser até o momento em que acontece a percepção de necessidade. Esse elemento aqui, ele não é um marco. Ele não é uma atividade do tipo duração como meta ou produtividade como meta de definição. Ele é um switch. O switch é um dispositivo que permitirá chavear para um ou para outro. Então, eu vou colocar que todos os elementos venham a convergir primeiro para esse switch, para depois convergir para o pacote 5. Feito isso, recalculando, nós temos aqui, antes de ir para o pacote 5, um elemento de decisão. Vamos mostrar quais são os campos que devemos ajustar para esse elemento de decisão, decidir sempre ir para o pacote 5. Já estamos funcionando com esse elemento switch na forma de um simples marcador. Vamos dar características a ele de uma chave. Nesse modo, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um pacote novo, chamado 5P, que será aquele pacote que ou desde o início, ou apenas no meio do projeto, se verificou uma alternativa possível ou necessária. E como alternativa, eu vou alterar aqui, para que nós tenhamos uma diferença. O decision vai ou para o que nós já programamos como necessário e combinado e mais provável, ou vamos colocar um plano alternativo e também deságua, conclui ao final do projeto. E aqui, dando a impressão que nós temos duas coisas a fazer. Na verdade, nós não temos a 5P alternativa, a impressão vai ser acionada se nós quisermos substituir a 5P. Nesse caso aqui, nós devemos colocar mais algumas informações para o switch. Primeiro, procurar aí, dentro dos diversos campos, qual é o estado do switch. State of switch. Ele está assim ou não? Ou ele vai para um lado, ou ele vai para o outro. É uma chave. E também podemos dizer que temos como indicar na ligação decision para o nosso trabalho confirmado, o nosso trabalho oficial. Nós podemos ver que essa ligação, ela tem uma característica. Decision para a atividade e será sempre acionada para ser cumprida quando for sim. Por outro lado, a nossa ligação do switch para a alternativa, switch para a alternativa, com o mesmo nome aqui, mas com um código diferente, ela vai ser acionada sempre que for não. Sim, é o caminho normal. Não, é o caminho alternativo. Então, a chave está acionada, sim ou não? Vamos fazer o inverso. Se a chave não está acionada, ela vai para o caminho tradicional. Mas se a chave está acionada, ela vai para o caminho alternativo. Assim fica melhor o entendimento de chave. Ou seja, se for sim, se for não, tudo corre o caminho natural de planejamento. Produto 1, produto 2, produto 3, produto 4 e produto 5. A chave não foi acionada. Se a chave foi acionada, então o caminho será produto 1, produto 2, produto 3, produto 4, acionado para o produto 5P alternativo. Bom, nós não mandamos calcular, mas vamos dizer que você não. Não acionou a chave, queremos ver o caminho tradicional. E vamos ajustar para que o nosso diagrama de Gantt mostre também atividades que foram canceladas pelo switch. Ou seja, as atividades que não estarão em execução vão ficar visíveis, mas seus custos, recursos e efeitos não serão notados. Vamos pedir para calcular. Nós vamos ver que o nosso projeto acaba no dia 22 de 4. de fato, nós não estamos com a alternativa acionada, porque não precisa, não precisa, não chaveamos. Se nós manualmente chavearmos, nós vamos verificar que o caminho considerado, os recursos e os custos que serão contabilizados, passam para o caminho alternativo, deixando aqui a mancha de uma coisa que poderia ter sido. Se não quiser ver a mancha, é só ajustar para não ver a mancha. Vamos ver de novo aqui. Onde está? Não ver. Aqui onde está? Aqui é descansido bastante. Aqui não aparece mais a mancha. Só estamos vendo o que é para ver ou o caminho natural. Lembrando sempre que o cálculo deve ser realizado para vermos o real cenário. Só a chave não remonta no cálculo automático. Isso é uma forma manual de nós selecionarmos nesse primeiro cenário se vamos trabalhar com o tradicional ou se vamos trabalhar com a alternativa. Vamos colocar aqui custos para entender que é possível contabilizar recursos e gastos específicos dependendo da alternativa que escolher. Nós colocamos custos para todas as atividades e aqui, como foi visto no moto acelerado anterior, nós não estamos alternando para o plano alternativo. Então, temos a visualização de tudo, mas a contabilização daquilo que, de fato, está sendo considerado o original do projeto, dando um total de 115 mil unidades monetárias. Se nós manualmente mudarmos para o plano alternativo de 115 mil, nós passamos a ter 124 mil, podendo observar o fantasma que ficou no nosso pacote 5P original. Dessa maneira, nós planejamos antecipadamente nesse cenário 1 o que nós pretendemos fazer, mas também planejamos o que eventualmente poderá ser uma salvaguarda, um plano B, um plano alternativo futuro e será acionado no momento em que isso acontecer. O cenário 1 mostra, dentro do projeto, dentro do planejamento, opções de produção. ou produzimos da maneira 5P ou produzimos da maneira 5P alternativa, eventualmente com outra metodologia, outros equipamentos, outros recursos, outros custos. Isso é bastante útil na decisão. Esse é o modo manual. É possível também fazer o modo programado. No switch, nós temos a possibilidade de colocar uma fórmula. E a fórmula dirá, se o custo do pacote 4 for maior que 25 mil, ou seja, o custo do pacote 4 está maior do que o original e o custo do pacote 2 foi 30% maior que o original e a duração do pacote 1 passou 10% do original, o plano alternativo, a chave vai ser alterada automaticamente para o plano alternativo 5P, o pacote 5P. Então, ou manualmente, ou através de um dispositivo que captura informações produzidas, informações realizadas, informações anotadas, campos de apoio que sejam criados para ajudar a decisão de forma automática, nós teremos o Spider ajudando o planejador a não esquecer. Ou colocando as regras de trabalho ou de diretrizes de decisão dentro do sistema. Só vamos acionar o plano 5P alternativo se o pacote 3P passou do custo original, se o pacote 3P foi além do tempo original, se a produtividade do pacote 3P na sua atividade 15 aumentou ou penalizou o projeto em mais de 30%. Essa diretriz, essa orientação, essas considerações podem ser transformadas em fórmula independente da decisão do planejador, isso acontece ajudando ele a não esquecer de chavear de sim, de não, desculpa, de não, para sim. Não vamos fazer nada, sim, vamos fazer alguma coisa. Então, esse é o primeiro cenário. Fechamos aqui o primeiro cenário, onde nós temos um planejamento de produção com alternativas de outra produção. Nesse segundo cenário, nós não temos dúvida que vamos fazer o pacote de produção 5P. Então, eu vou eliminar daqui, eu vou até salvar isso aqui, vou guardar isso aqui, como a versão 1. Nós vamos trabalhar agora a versão 2. A versão 2 será não temos dúvida que vamos fazer o pacote de produção 5P. O que nós temos dúvida é O que nós temos dúvida é que durante a execução do pacote 5P, talvez haja necessidade de fazer outra coisa, outras coisas, arremates, reparos, atividades que estão previstas, mas não estão incluídas. Estão em ameaça, mas não são uma certeza. Vamos, então, primeiro transformar esse decision em um marco, para que a gente não tenha que ajustar sim ou não para ele. Ele sempre vai acontecer. Ou melhor, vamos até explorar esse recurso do switch. Vamos deixar ele como um switch e vamos dizer que ele não vai acontecer e o que virá depois. Vamos ver o que vem depois. O que vem depois é isso aqui. Propriedades. Sempre vai acontecer. Independente da posição da chave, sempre vai acontecer. Ou seja, o switch pode demandar como um marco ou o switch pode demandar uma decisão. Vamos deixar ele como um switch. Com a opção yes or no não faz a menor diferença, porque o que virá a seguir sempre vai acontecer. Só que agora nós vamos modelar dentro do pacote 5P duas atividades que vão ou podem ser necessárias de complemento, de reparo, de acerto, de atividades não previstas forem necessárias ou possíveis de ser necessárias. Nós vamos colocá-las aqui desse jeito, na ligação, logo após a atividade 4, na sequência de produção, e que todas elas venham a convergir também para o fim da programação, o fim do projeto. calculando, só que elas não são garantidas de fazer, de serem realizadas. Então, nós vamos colocar aqui um novo decision, um decision número 2 que não é sempre, que vai ser ou, ou. então, esse decision aqui, ele vai, necessariamente, enviar informação para o marco, porque o marco vai iniciar duas atividades, aqui então será um marco, aqui será um switch, e do marco, iremos para as atividades. Da decisão, iremos para o marco, e da atividade 4, iremos para a decisão, eliminando a ligação da atividade 4 para a atividade direta, e da atividade 4 para a atividade direta. Vamos ver aqui se foi feito. Vamos conferir pelo agendamento, e nós encontramos a atividade 4, quem envia para o decision, quem envia para o activity, e essa ligação aqui não existe mais. Vamos observar mais de perto essa atividade e esse sequenciamento, esse modelo. da atividade 4, envia para a decisão, a decisão manda para o marco que vai derivar duas atividades de produção. Isso aqui está errado, eu coloquei de alguma maneira errado aqui, pagando, pronto, calculando novamente, pronto, agora temos um modelo correto. A atividade 7, 27 e 28, elas só vão acontecer se a decisão for acionada, se não for acionada, não terá acontecido. E, para representar isso, nós temos que modelar o decision para o manual. dessa maneira, se ele não acontecer, não vai para o marco que não vai para as atividades. Vamos ver se é verdade, se isso não acontecer, chaveável sim ou não. Ah, nós temos que ajustar a ligação da decision para essa propriedade. a propriedade é aqui, deixa eu ver, da decision, da decision vai para o marco, da decision vai para o marco. Propriedade se acontecer, se não acontecer. Por default vem sempre a opção é praticar a sequência mal, sempre. então, aqui nós temos se não está chaveado, se não está acionado manualmente, então, não vai ser utilizado o recurso produzido pela atividade 27 e 28. Se estiver acionado manualmente, por algum motivo que foi verificado a necessidade de reparo, ajuste ou acertos, então, elas vão aparecer. mais uma vez eu vou atribuir valores de custo e aí o a Hoevei a a a No preenchimento de informações anterior, já foi possível observar que quando nós temos um switch não ativado, uma chave não ativada, uma produção 5P natural, nós temos um custo e temos um tempo. Quando nós temos necessidade de utilizar atividade de reparo, acertos, complemento e chave A para sim, vamos tomar a decisão de fazer e o recalculo é praticado, nós verificamos que o custo aumenta, os recursos são aumentados no seu equipamento, na sua mão de obra, nos materiais consumidos e nesse caso aqui em particular o prazo do projeto não foi afetado. E temos aqui então um exemplo de um decision no cenário 1, onde na primeira versão fazemos o produto 5P ou fazíamos o produto 5P de uma forma alternativa e agora aqui no cenário 2 com o decision aqui, nós podemos ver que ou nós fazemos o produto 5P conforme contratuado, programado, ou podemos fazer o produto 5P conforme tudo isso mencionado, porém acertado, consertado, ajustado, talvez por uma deficiência interna de produção, talvez por um requisito novo de produção que veio ainda não documentado do cliente. E é claro que esses elementos podem ser rastreados para futuros pleitos e avaliações. Cenário número 2, apresentado aqui, isso em nível de planejamento. Como ficaria se no meio do trabalho já produzido no cenário 1 do 5P, tivéssemos que começar o cenário 1 com o 5P alternativo. E como seria se nós estivéssemos trabalhando no segundo cenário de estudo com o 5P em produção contratual e no meio do caminho dela fosse necessário invocar a decisão número 2, o decisão 2, onde teríamos duas atividades extras na aprendizagem. O que foi o caso teria que לה dar cuidado? E por exemplo, para a minha própria primeira vez, nós ficamos cuidadoso com o 3P para a minha corporalista exercício. E por exemplo, приходas em un espaço perlu de documentar e ignition um tempo aleuter que desenvolvimento responsibilities de forma e caja é normalmente condensível. Na queda de mensagem estou, eu colamente de uma quantidade importante. Cuau que é a cada vez, o que é existe... Isto aqui, tudo bem? Esse nome é verdadeiro, talvez por um olhar o HQ para Watanello, seja escolha é uma coisa metade. O que é uma parte seguinte, você precisa por careful desse jeito teacher,